Opa e aí abençoados que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês meus amiguinhos e hoje é o seguinte cara hoje vamos tá falando aí sobre mais uma montagem cara de um easter egg que seria bacana se tivesse aqui no rebe certo mano é eu quero deixar bem claro já né mano que que a gente vai falar que no jogo hoje são é uma coisa que eu gostaria que tivesse no jogo não é a mesma coisa que tem no jogo que eu adicionei certo é uma coisa que eu gostaria tivesse no jogo certo uma montagem aí que a gente fez através da edição demais certo amiguinhos então bora para o vídeo mano eu tô aqui com chevetão né hoje como não tem nada a ver com polícia cara vamos tirar aqui a farda da polícia é que hoje a gente vai tá falando aí de uma concessionária de motos da ronda aqui no rebaixador de brasil correto mano vamos entender um contexto né que seria bacana que viesse essa concessionária aí é para o rebe né mano vamos pegar aqui o chevetão mano esse cheveto tá lindo vou preparar esse cheveto para drift mano vou preparar esse cheveto para drift né enquanto a gente comenta sobre esse determinado assunto né rapaziadinha mano é o seguinte cara é eita já enganchamos o chevetão aqui mano o chevetão tá muito baixo aqui mano a suspensão dele cara tá bem bem baixa mesmo mas enfim logo que vamos né a gente sabe o seguinte rapaziada é que aqui no rebaixador de brasil mano tem essa concessionária aqui ó de veículos eu vou até parar aqui ó correto nesse aqui tem a concessionária de veículos aqui normal né olha aí ó de carros né aqui dos lados é está escrito aqui ó é novos e semi novos né né multi deixa eu ver multimarcas e ali assistência multimarcas e assistência agora do outro lado aqui para ver o que está escrito do outro lado acho que é novos e semi novos alguma coisa desse tipo assim que está escrito aqui desse lado de cá deixa eu ver vamos ver vamos ver vamos ver é isso mesmo semi novos e novos é que indica que são carros novos e semi novos que vende aqui né aí aqui tem uns carros estacionados aqui né tem esse up esses carros que estão estacionados aqui na posição bem da hora aí aqui tem os espaços dos carros vip também ó bem bacana certo isso aqui eu acho bem bacana no rev mano é uma das coisas que é bem top mesmo aí você chega aqui ó pega um carro compra né vamos dizer assim é uma das coisas que eu achei bem interessante bem da hora não é baixada de brasil mano bem bacana contudo é se tivesse uma concessionária também de motos cara seria muito bacana também mano seria muito bacana certo mas em qual contexto que seria da hora é essa questão da concessionária de motos no rebaixadeira de brasil né quem sabe que o rebaixadeira de brasil é um jogo de carros cara é um jogo de carro não jogo de moto então porque que teria que vir aí uma concessionária de moto teria que vir aí uma concessionária de moto é um jogo de carros não tem lógica certo só que se a gente for partir do seguinte princípio vocês vão ver que vai ter lógica é uma coisa que eu sempre falo aqui no reba é eu creio que o sabi já deve ter escutado muito isso e com certeza não dá eu acho que não dá para fazer isso por algum motivo não sei é seria juntar o reba com o o elite motovlog né mano eu acho que se não me engano já viu o o sabi falando alguma coisa ser acerca disso que eu acho que não teria essa possibilidade que seria complicado difícil é de juntar aí o reba com o elite motovlog que o elite motovlog para quem não sabe é o jogo de motos é digamos que é um jogo parecido com o reba só que de moto né mano só que tem outro mapa tudo mais entendeu é um jogo do sabi também só que de moto certo e aí então em qual contexto que seria top essa concessionária então juntando aí o reba com o elite motovlog certo mas é muito bacana se juntassem os dois jogos né é os dois mapas é os dois tipos de veículos tipo as motos e os carros daí ia ser bem bacana se tivesse tanto moto moto como carro no rebaixados ele de brasil né mano ia ser bem da hora ia ser bem bacana se tivesse aí essas opções no jogo certo de motos né ia ser bem da hora né mano e aí tipo assim tendo a opção de motos no jogo pronto show de bola e já resolvi o problema né que é o jogo ele tinha de ser um jogo de carro na hora dele ia passar a ter carros e motos né e aí sim que ia ser bem bacana se tivesse aí a concessionária que já já vou mostrar para vocês né da ronda aí no rebaixados ele de brasil correto rapaziada agora vamos tentar mandar um drift aqui mano vamos tentar mandar aqueles drifts aqui top ó toma aí ó ó vou ver se dá para mandar um drift aqui porque eu mesmo sou meio bração olha aí ó segura oi 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 tão derrubando meio fio com certeza sim mas isso quer dizer que não é bração com certeza não olha aí ó eita mano tá ruim no drift eu tô ruim mano tô muito ruim aí cara eu nunca fui bom no drift rapaziada essa é a verdade eu agora vai então eu sempre que sou no meio filme eu nunca fui bom no drift essa é uma grande realidade certo é o drift eu sempre sempre foi ruim mano quem me acompanha aí todas as antigas tá ligado a gente nunca foi bom no drift olha aí ó você é louco mano sem condição não mandar não esqueça tudo deixa o drift quieto mano deixa o drift quieto rapaziada e isso é louco deixa pra lá mano mas enfim vamos escolher um lugar que top para ser a concessionária da ronda mano qual seria o lugar bacana para ser a concessionária da ronda rapaziada é vamos ver aqui um lugar da hora que tem espaço né mano como é que tem que ter espaço né aqui mano esse lugar aqui ó um lugar top né e eu acho que essas árvores aqui em breve pode estar saindo daqui pode chegar algumas construções aqui e tal em breve essas árvores podem estar saindo daí né mano pronto lugar perfeito aqui ó do lado do bar do zé seria bacana aqui ó esse local aqui né ou aqui ou então aqui na pracinha né seria bacana também mas ele é bem da hora nessa praça aqui também ó seria bem da hora mas nessa praça aqui ó a concessionária né ou em outro lugar né mas vocês podem comentar em outro lugar aonde poderia ser a concessionária da ronda e viesse em forma de esterele né a gente viesse com a moto se tivesse moto no jogo né viesse com a moto aí para assim em um determinado lugar e aí aparecesse o esterele ia ser bem diferenciado aí né no no jogo cara essas opções aí ia ser bem bacana né mano eu acho que ia ser top se vai ser concessionária aí no jogo mano que é que vocês acham rapaziada deixa aí nos comentários certo eu peguei uma concessionária do GTA San Andreas né que pode ser o TG Games fez aí é eu acho que foi o TG Games não me lembro mano e aí eu tirei o print né recortei e fiz a edição através do PixArts e fiz uma montagem da hora e essa montagem que tá passando para vocês aí ó bem bacana aí ó do da concessionária mano dá uma atenção aí que da hora essa concessionária no rebaixar dos elite Brasil mano vocês curtiram rapaziada deixa nos comentários comenta aí hashtag curtir hashtag não curtir comenta aí mistério também que vocês gostariam que tivesse aqui no rap correto deixa nos comentários mano para mim saber aí quer que vocês curtir quer que vocês não curtir se não combina no jogo se combina certo deixa aí nos comentários aí que é para a gente estar sabendo por tá eu vou estar respondendo todo mundo mano você não comentando é qualquer comenta aí mano qualquer coisa só não comenta tipo assim Ah eu sou primeiro eu sou o segundo eu sou terceiro não comenta isso não certo e nem fica comentando várias vezes o mesma coisa e tal como é que as coisas da hora coisa diferente aí que eu vou estar respondendo você certo amigão e é isso mano esse aí foi o vídeo se você gostou deixa o like e fique na paz do Senhor Jesus Cristo e foi abençoado